Provérbios capítulo 3 Filho meu, não te esqueças da minha lei e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Atas ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e do homem. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio a teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Isto será saúde para o teu âmago e medula para os teus ossos. Honra ao Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos e se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem te enojes da sua repreensão, porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o Pai ao Filho a quem quer bem. Bem-aventurado o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento, porque é melhor a sua mercadoria do que artigos de prata e maior o seu lucro do que o ouro mais fino. Mais preciosa é do que os rubis e tudo o que mais possas desejar não se pode comparar a ela. Vida longa de dias está na sua mão direita e na esquerda riquezas e honra. Os seus caminhos são caminhos de delícias e todas as suas veredas de paz. É árvore de vida para os que dela tomam e são bem-aventurados todos os que a retém. O Senhor com sabedoria fundou a terra, com entendimento preparou os céus. Pelo seu conhecimento se fenderam os abismos e as nuvens destilam o orvário. Filho meu, não se apartem estas coisas dos teus olhos. Guarda a verdadeira sabedoria e o discernimento, porque serão vida para a tua alma e adorno ao teu pescoço. Então andarás confiante pelo teu caminho e o teu pé não tropeçará. Quando te deitares, não temerás. Ao contrário, o teu sono será suave ao te deitares. Não temas o pavor repentino nem a investida dos perversos quando vier, porque o Senhor será a tua esperança. Guardará os teus pés de serem capturados. Não deixes de fazer bem a quem o merece, estando em tuas mãos a capacidade de fazê-lo. Não digas ao teu próximo, vai e volta amanhã que tu darei, se já o tens contigo. Não maquines o mal contra o teu próximo, pois habita contigo confiadamente. Não contendas com alguém sem causa, se não te fez nenhum mal. Não tenhas inveja do homem violento, nem escolhas nenhum dos seus caminhos, porque o perverso é abominável ao Senhor, mas com sinceros ele tem intimidade. A maldição do Senhor habita na casa do ímpio, mas a habitação dos justos abençoará. Certamente ele escarnecerá dos escarnecedores, mas dará graça aos mansos. Os sábios herdarão honra, mas os loucos tomam sobre si vergonha. Provérbios capítulo 15 A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. A língua dos sábios adorna a sabedoria, mas a boca dos tolos derrama a estutícia. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. A língua benigna é árvore de vida, mas a perversidade nela deprime o espírito. O tolo despreza a instrução de seu pai, mas o que observa a repreensão se haverá prudentemente. Na casa do justo há um grande tesouro, mas nos ganhos do ímpio há perturbação. Os lábios dos sábios derramam o conhecimento, mas o coração dos tolos não faz assim. O sacrifício dos ímpios é abominável ao Senhor, mas a oração dos retos é o seu contentamento. O caminho do ímpio é abominável ao Senhor, mas ao que segue a justiça ele ama. Correção severa há para o que deixa a vereda, e o que odeia a repreensão morrerá. O inferno e a perdição estão perante o Senhor, quanto mais os corações dos filhos dos homens. O escarnecedor não ama aquele que o repreende, nem se chegará aos sábios. O coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. O coração entendido buscará o conhecimento, mas a boca dos tolos se apacentará de estutícia. Todos os dias do oprimido são maus, mas o coração alegre é um banquete contínuo. Melhor é o pouco com o temor do Senhor, do que um grande tesouro onde há inquietação. Melhor é a comida de hortaliças, onde há amor, do que o boi cevado e com ele o ódio. O homem iracundo suscita contendas, mas o que tarda em irar-se apaziguará a luta. O caminho do preguiçoso é cercado de espinhos, mas a vereda dos retos é bem aplanada. O filho sábio alegra seu pai, mas o homem insensato despreza sua mãe. A estutícia é alegria para o que carece de entendimento, mas o homem entendido anda retamente. Quando não há conselhos, os planos se dispersam, mas, havendo muitos conselheiros, eles se firmam. O homem se alegra em responder bem e quão boa é a palavra dita a seu tempo. Para o entendido, o caminho da vida leva para cima para que se desvie do inferno embaixo. O Senhor desarraiga a casa dos soberbos, mas estabelece o termo da viúva. Abomináveis são para o Senhor os pensamentos do mal, mas as palavras dos puros são aprazíveis. O que agir com avareza perturba a sua casa, mas o que odeia presentes viverá. O coração do justo medita no que há de responder, mas a boca dos ímpios jorra coisas más. O Senhor está longe dos ímpios, mas a oração dos justos escutará. A luz dos olhos alegra o coração. A boa notícia fortalece os ossos. Os ouvidos que atendem à repreensão da vida farão a sua morada no meio dos sábios. O que rejeita a instrução menospreza a própria alma, mas o que escuta a repreensão adquire entendimento. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e precedendo a honra vai a humildade. Provérbios capítulo 16 Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da língua. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Confia ao Senhor as tuas obras, e teus pensamentos serão estabelecidos. O Senhor fez todas as coisas para atender aos seus próprios desígnios, até o ímpio para o dia do mal. Abominação é ao Senhor todo o altivo de coração. Não ficará impune mesmo de mãos postas. Pela misericórdia e verdade, a iniquidade é perdoada, e pelo temor do Senhor, os homens se desviam do pecado. Sendo os caminhos do homem agradáveis ao Senhor, até a seus inimigos faz que tenham paz com ele. Melhor é o pouco com justiça, do que a abundância de bens com injustiça. O coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Nos lábios do rei se acha a sentença divina. A sua boca não transgride quando julga. O peso e a balança justos são do Senhor. Obra sua são os pesos da bolsa. Abominação é aos reis praticarem impiedade, porque com justiça é que se estabelece o trono. Os lábios de justiça são o contentamento dos reis. Eles amarão o que fala coisas retas. O furor do rei é mensageiro da morte, mas o homem sábio o apaziguará. No semblante iluminado do rei está a vida, e a sua benevolência é como a nuvem da chuva seródia. Quão melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro, e quão mais excelente é adquirir a prudência do que a prata. Os retos fazem o seu caminho desviar-se do mal. O que guarda o seu caminho preserva a sua alma. A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Melhor é ser humilde de espírito com os mansos do que repartir o despojo com os soberbos. O que atenta prudentemente para o assunto achará o bem, e o que confia no Senhor será bem-aventurado. O sábio de coração será chamado prudente, e a doçura dos lábios aumentará o ensino. O entendimento para aqueles que o possuem é uma fonte de vida, mas a instrução dos tolos é a sua estultícia. O coração do sábio instrui a sua boca e aumenta o ensino dos seus lábios. As palavras suaves são favos de mel, doces para a alma e saúde para os ossos. Há um caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim são os caminhos da morte. A alma daquele que trabalha, trabalha para si mesmo, porque a sua boca o incita. O homem ímpio cava o mal, e nos seus lábios há como que uma fogueira. O homem perverso instiga a contenda, e o intrigante separa os maiores amigos. O homem violento coage o seu próximo, e o faz deslizar por caminhos nada bons. O que fecha os olhos para imaginar coisas ruins, ao serrar os lábios, pratica o mal. Coroa de honra são os cabelos brancos quando eles estão no caminho da justiça. Melhor é o que tarda em irar-se do que o poderoso, e o que controla o seu ânimo do que aquele que toma uma cidade. A sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda a determinação. Provérbios capítulo 22 Vale mais ter um bom nome do que muitas riquezas, e o ser estimado é melhor do que a riqueza e o ouro. O rico e o pobre se encontram, a todos o Senhor os fez. O prudente vê o mal e esconde-se, mas os simples passam e acabam pagando. O galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas, honra e vida. Espinhos e laços há no caminho do perverso. O que guarda sua alma retira-se para longe dele. Educa a criança no caminho em que deve andar e, até quando envelhecer, não se desviará dele. O rico domina sobre os pobres, e o que toma emprestado é servo do que empresta. O que semear a perversidade cegará males, e com a vara da sua própria indignação será extinto. O que vê com bons olhos será abençoado, porque dá do seu pão ao pobre. Lança fora o escarnecedor e se irá contenda, e acabará a questão e a vergonha. O que ama a pureza de coração e é amável de lábios será amigo do rei. Os olhos do Senhor conservam o conhecimento, mas as palavras do iníquo ele transtornará. Diz o preguiçoso, um leão está lá fora, serei morto no meio das ruas. Cova profunda é a boca das mulheres estranhas. Aquele contra quem o Senhor se irá, cairá nela. A estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da correção a afugentará dela. O que oprime ao pobre para se engrandecer a si mesmo, ou o que dá ao rico, certamente empobrecerá. Inclino teu ouvido e ouve as palavras dos sábios, e aplico teu coração ao meu conhecimento, porque te será agradável se as guardares no teu íntimo, se aplicares todas elas aos teus lábios. Para que a tua confiança esteja no Senhor, faço-te sabê-las hoje a ti mesmo. Porventura, não te escrevi excelentes coisas acerca de todo conselho e conhecimento, para fazer-te saber a certeza das palavras da verdade, e assim possas responder palavras de verdade aos que te consultarem? Não roubes ao pobre, porque é pobre, nem atropeles na porta o aflito, porque o Senhor defenderá a sua causa em juízo, e aos que os roubam, ele lhes tirará a vida. Não sejas companheiro do homem briguento, nem andes com o colérico, para que não aprendas as suas veredas e tomes um laço para a tua alma. Não estejas entre os que se comprometem e entre os que ficam por fiadores de dívidas, pois, se não tens com o que pagar, deixarias que te tirassem até a tua cama de debaixo de ti? Não removas os antigos limites que teus pais fizeram. Viste o homem diligente na sua obra? Perante rei será posto, não permanecerá entre os de posição inferior. Provérbios capítulo 29 O homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, de repente será destruído sem que haja remédio. Quando os justos se engrandecem, o povo se alegra, mas quando o ímpio domina, o povo geme. O homem que ama a sabedoria alegra a seu pai, mas o companheiro de prostitutas desperdiça os bens. O rei com juízo sustém a terra, mas o amigo de peitas a transtorna. O homem que lisonjeia o seu próximo arma uma rede aos seus passos. Na transgressão do homem mau há laço, mas o justo jubila e se alegra. O justo se informa da causa dos pobres, mas o ímpio nem sequer toma conhecimento. Os homens escarnecedores alvoroçam a cidade, mas os sábios desviam a ira. O homem sábio que pleiteia com o tolo, quer se zangue, quer se ria, não terá descanso. Os homens sanguinários odeiam ao sincero, mas os justos procuram o seu bem. O tolo revela todo o seu pensamento, mas o sábio o guarda até o fim. O governador que dá atenção às palavras mentirosas achará que todos os seus servos são ímpios. O pobre e o usurário se encontram. O Senhor ilumina os olhos de ambos. O rei que julga os pobres conforme a verdade firmará o seu trono para sempre. A vara e a repreensão dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha a sua mãe. Quando os ímpios se multiplicam, multiplicam-se as transgressões, mas os justos verão a sua queda. Castigo o teu filho e te dará descanso e dará delícias à tua alma. Não havendo profecia, o povo perece. Porém, o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. O servo não se emendará com palavras, porque, ainda que entenda, todavia não atenderá. Tens visto um homem precipitado no falar? Maior esperança há para o tolo do que para ele. Quando alguém cria o seu servo com mimos desde a meninice, por fim ele se tornará seu filho. O homem iracundo levanta contendas e o furioso multiplica as transgressões. A soberba do homem o abaterá, mas a honra sustentará o humilde de espírito. O que tem parte com o ladrão odeia a sua própria alma, ouve maldições e não denuncia. O temor do homem armará laços, mas o que confia no Senhor será posto em alto retiro. Muitos buscam o favor do poderoso, mas o juízo de cada um vem do Senhor. Abominação é para os justos o homem inico, mas abominação é para o inico o de retos caminhos. Eclesiastes capítulo 4 Depois voltei-me e atentei para todas as opressões que se fazem debaixo do sol. E eis que vi as lágrimas dos que foram oprimidos e dos que não têm consolador, e a força estava do lado dos seus opressores, mas eles não tinham consolador. Por isso eu louvei os que já morreram mais do que os que vivem ainda. E melhor que uns e outros é aquele que ainda não é, que não viu as más obras que se fazem debaixo do sol. Também vi eu que todo o trabalho e toda a destreza em obras traz ao homem a inveja do seu próximo. Também isto é vaidade e aflição de espírito. O tolo cruza suas mãos e come a sua própria carne. Melhor é a mão cheia com descanso do que ambas as mãos cheias com trabalho e aflição de espírito. Outra vez me voltei e vi vaidade debaixo do sol. Há um que é só e não tem ninguém, nem tampouco filho nem irmão. E contudo não cessa do seu trabalho e também seus olhos não se satisfazem com riqueza. Nem diz, para quem trabalho eu privando a minha alma do bem? Também isto é vaidade e enfadonho ocupação. Melhor é serem dois do que um porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo, não haverá outro que o levante. Também, se dois dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas um só, como se aquentará? E se alguém prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. E o cordão de três dobras não se quebra tão depressa. Melhor é a criança pobre e sábia do que o rei velho e insensato que não se deixa mais admoestar. Porque um sai do seu cárcere para reinar, enquanto o outro, que nasceu em seu reino, torna-se pobre. Vi a todos os viventes andarem debaixo do sol com a criança, a sucessora, que ficará no seu lugar. Não tem fim todo o povo que foi antes dele. Tampouco os que lhe sucederem se alegrarão dele. Na verdade, que também isto é vaidade e aflição de espírito. Eclesiastes capítulo 5 Guardo teu pé quando entrares na casa de Deus, porque chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus. Porque Deus está nos céus e tu estás sobre a terra. Assim, sejam poucas as tuas palavras, porque da muita ocupação vem os sonhos, e a voz do tolo da multidão das palavras. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. O que votares, paga-o. Melhor é que não votes do que votares e não cumprires. Não consintas que a tua boca faça pecar a tua carne, nem digas diante do anjo que foi erro. Por que razão se iraria Deus contra a tua voz e destruiria a obra das tuas mãos? Porque, como na multidão dos sonhos, há vaidades, assim também nas muitas palavras. Mas tu teme a Deus. Se vires em alguma província opressão do pobre e violência do direito e da justiça, não te admires de tal procedimento. Pois quem está altamente colocado tem superior que o vigia e há mais altos do que eles. O proveito da terra é para todos. Até o rei se serve do campo. Quem amar o dinheiro jamais dele se fartará. E quem amar a abundância nunca se fartará da renda. Também isto é vaidade. Onde os bens se multiplicam, ali se multiplicam também os que deles comem. Que mais proveito, pois, tem os seus donos do que os ver com seus olhos? Doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco, quer muito. Mas a fartura do rico não o deixa dormir. Há um grave mal que vive debaixo do sol e atrai enfermidades. As riquezas que os seus donos guardam para o seu próprio dano. Porque as mesmas riquezas se perdem por qualquer má aventura. E havendo algum filho, nada lhe fica na sua mão. Como saiu do ventre de sua mãe, assim nu tornará, indo-se como veio. E nada tomará do seu trabalho que possa levar na sua mão. Assim que também isto é um grave mal, que justamente como veio, assim há de ir. E que proveito lhe vem de trabalhar para o vento e de haver comido todos os seus dias nas trevas e de haver padecido muito enfado e enfermidade e furor. Eis aqui o que eu vi, uma boa e bela coisa. Comer e beber e gozar cada um do bem de todo o seu trabalho em que trabalhou debaixo do sol todos os dias de vida que Deus lhe deu, porque esta é a sua porção. E a todo homem a quem Deus deu riquezas e bens e lhe deu poder para delas comer e tomar a sua porção e gozar do seu trabalho, isto é dom de Deus. porque não se lembrará muito dos dias da sua vida, porquanto Deus lhe enche de alegria o seu coração. Eclesiastes capítulo 7 Melhor é a boa fama do que o melhor unguento e o dia da morte do que o dia do nascimento de alguém. Melhor é ir a casa onde há luto do que ir a casa onde há banquete, porque naquela está o fim de todos os homens e os vivos o aplicam ao seu coração. Melhor é a mágoa do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. O coração dos sábios está na casa do luto, mas o coração dos tolos na casa da alegria. Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir alguém a canção do tolo, porque, qual o creptar dos espinhos debaixo de uma panela, tal é o riso do tolo. Também isto é vaidade. Verdadeiramente que a opressão faria endoidecer até ao sábio e o suborno corrompe o coração. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Melhor é o paciente de espírito do que o altivo de espírito. Não te apresses no teu espírito a irar-te, porque a ira repousa no íntimo dos tolos. Nunca digas por que foram os dias passados melhores do que estes, porque não provém da sabedoria esta pergunta. Tão boa é a sabedoria como a herança, e dela tiram proveito os que veem o sol. Porque a sabedoria serve de defesa como de defesa serve o dinheiro. Mas a excelência do conhecimento é que a sabedoria dá vida ao seu possuidor. Atenta para a obra de Deus, porque quem poderá endireitar o que ele fez torto? No dia da prosperidade, goza do bem, mas no dia da adversidade, considera. Porque também Deus fez a este em oposição àquele, para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. Tudo isto vi nos dias da minha vaidade. Há justo que perece na sua justiça e há ímpio que prolonga os seus dias na sua maldade. Não sejas demasiadamente justo nem demasiadamente sábio. Por que te destruirias a ti mesmo? Não sejas demasiadamente ímpio nem sejas louco. Por que morrerias fora de teu tempo? Bom é que retenhas isto e também daquilo não retires a tua mão, porque quem teme a Deus escapa de tudo isso. A sabedoria fortalece ao sábio mais do que dez poderosos que haja na cidade. Na verdade, que não há homem justo sobre a terra que faça o bem e nunca peque. Tão pouco apliques o teu coração a todas as palavras que se disserem para que não venhas a ouvir o teu servo amaldiçoar-te, porque o teu coração também já confessou que muitas vezes tu amaldiçoaste a outros. Tudo isto proveio pela sabedoria e disse sabedoria adquirirei, mas ela ainda estava longe de mim. O que já sucedeu é remoto e profundíssimo. Quem o achará? Eu apliquei o meu coração a saber e a inquirir e a buscar a sabedoria e a razão das coisas e para conhecer que a impiedade é insensatez e que a estultícia é loucura. E eu achei uma coisa mais amarga do que a morte, a mulher cujo coração são redes e laços e cujas mãos são ataduras. Quem for bom diante de Deus escapará dela, mas o pecador virá ser preso por ela. Vê, diz aqui, isto achei, diz o pregador, conferindo uma coisa com a outra para achar a razão delas, a qual ainda busca a minha alma, porém ainda não a achei. Um homem entre mil achei eu, mas uma mulher entre todas estas não achei. Eis aqui o que tão somente achei, que Deus fez ao homem reto, porém eles buscaram muitas astúcias. Isaías capítulo 40 Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai benignamente a Jerusalém e bradai-lhe que já a sua malícia é acabada, que a sua iniquidade está espiada e que já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo, vereda a nosso Deus. Todo vale será exaltado e todo monte e todo outeiro será abatido. E o que é torcido se endireitará e o que é áspero se aplainará. E a glória do Senhor se manifestará e toda carne juntamente haverá, pois a boca do Senhor o disse. Uma voz diz, clama, e alguém disse, que hei de clamar. Toda carne é erva e toda sua beleza como a flor do campo. Seca-se a erva e cai a flor, soprando nela o Espírito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva e cai a flor, porém, a palavra de nosso Deus subsiste eternamente. Tu, ó Sião, que anuncia as boas novas, sobe a um monte alto. Tu, ó Jerusalém, que anuncia as boas novas, levanta tua voz fortemente. Levanta, não temas e dize às cidades de Judá, eis, aqui está o vosso Deus. Eis que o Senhor Deus virá com poder e seu braço dominará por ele. Eis que o seu galardão está com ele e o seu salário diante da sua face. Como pastor, apacentará o seu rebanho. Entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seu regaço. As que amamentam guiará suavemente. Quem mediu na concha da sua mão as águas e tomou a medida dos céus aos palmos e recolheu numa medida o pó da terra e pesou os montes com pesos e os volteiros em balanças? Quem guiou o Espírito do Senhor e como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho que lhe desse entendimento e lhe ensinasse o caminho do juízo e lhe ensinasse o conhecimento e lhe mostrasse o caminho do entendimento? Eis que as nações são consideradas por ele como a gota de um balde e como o pó miúdo das balanças. Eis que ele levanta as ilhas como a uma coisa pequeníssima. Nem todo o Líbano basta para o fogo, nem os seus animais bastam para holocaustos. Todas as nações são como nada perante ele. Ele as considera menos do que nada e como uma coisa vã. A quem, pois, fareis semelhante a Deus ou com quem o comparareis? O artífice funde a imagem e o ourives a cobre de ouro e forja para ela cadeias de prata. O empobrecido que não pode oferecer tanto escolhe madeira que não se apodrece. Artífice sábio busca para gravar uma imagem que não se pode mover. Porventura não sabeis? Porventura não ouvis ou desde o princípio não se vos notificou ou não atentaste para os fundamentos da terra? Ele é o que está assentado sobre o círculo da terra cujos moradores são para ele como gafanhotos. É ele o que estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. O que reduz a nada os príncipes e torna em coisa vã os juízes da terra. E mal se tem plantado mal se tem semeado e mal se tem enraizado na terra o seu tronco já se secam quando ele sopra sobre eles e um tufão os leva como a pragana. A quem pois me farei semelhante para que eu lhe seja igual? Diz o Santo Levantai ao alto os vossos olhos e vede quem criou estas coisas. Foi aquele que faz sair o exército delas segundo o seu número. Ele as chama todas pelos seus nomes. Por causa da grandeza das suas forças e por quanto é forte em poder nenhuma delas faltará. Por que dizes ó Jacó e tu falas ó Israel o meu caminho está encoberto ao Senhor e o meu juízo passa despercebido ao meu Deus? Não sabes? Não ouviste que o eterno Deus o Senhor o Criador dos fins da terra nem se cansa nem se fatiga? É insondável o seu entendimento. dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão e os moços certamente cairão mas os que esperam no Senhor renovarão as forças subirão com asas como águias correrão e não se cansarão caminharão e não se fatigarão. Salmo 16 Guarda-me, ó Deus porque em Ti confio A minha alma disse ao Senhor Tu és o meu Senhor A minha bondade não chega à Tua presença mas aos santos que estão na terra e aos ilustres em quem está todo o meu prazer As dores se multiplicarão àqueles que se apressam a fazer oferendas a outro Deus Eu não oferecerei as libações de sangue nem tomarei os seus nomes nos meus lábios O Senhor é a porção da minha herança e do meu cálice Tu sustentas a minha sorte As linhas caem-me em lugares deliciosos Sim coube-me uma formosa herança Louvarei ao Senhor que me aconselhou Até as minhas entranhas me ensinam de noite Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim Por isso que Ele está à minha mão direita Nunca vacilarei Portanto está alegre o meu coração e se regozija a minha glória Também a minha carne repousará segura Pois não deixarás a minha alma no inferno nem permitirás que o teu santo veja corrupção Far-me-ás ver a vereda da vida Na tua presença a fartura de alegrias A tua direita a delícias perpetuamente Salmo 23 O Senhor é o meu pastor Nada me faltará Deitar-me faz em verdes pastos Guia-me mansamente a águas tranquilas Refrigera minha alma Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte não temeria mal algum porque tu estás comigo A tua vara e o teu cajado me consolam Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos Unges a minha cabeça com óleo o meu cálice transborda Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias Salmo 37 Não te indignes por causa dos malfeitores nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura Confia no Senhor e faz o bem Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado Deleita-te também no Senhor e te concederá os desejos do teu coração Entrega o teu caminho ao Senhor Confia nele e ele o fará E ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como o meio dia Descansa no Senhor e espera nele Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho por causa do homem que executa astutos intentos Deixa a ira e abandona o furor Não te indignes de forma alguma para fazer o mal Porque os malfeitores serão desarraigados Mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra Pois ainda um pouco e o ímpio não existirá Olharás para o seu lugar e não aparecerá Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz O ímpio maquina contra o justo e contra ele range os dentes O Senhor se rirá dele pois vê que vem chegando o seu dia Os ímpios puxaram da espada e armaram o arco para derribarem o pobre e necessitado e para matarem os de reta conduta Porém a sua espada lhes entrará no coração e os seus arcos se quebrarão Vale mais o pouco que tem o justo do que as riquezas de muitos ímpios Pois os braços dos ímpios se quebrarão Mas o Senhor sustém os justos O Senhor conhece os dias dos retos e a sua herança permanecerá para sempre Não serão envergonhados nos dias maus e nos dias de fome se fartarão Mas os ímpios perecerão e os inimigos do Senhor serão como a gordura dos cordeiros desaparecerão e em fumaça se desfarão O ímpio toma emprestado e não paga mas o justo se compadece e dá Porque aqueles que ele abençoa herdarão a terra e aqueles que forem por ele amaldiçoados serão desarraigados Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor e deleita-se no seu caminho Ainda que caia não ficará prostrado pois o Senhor o sustém com a sua mão Fui moço e agora sou velho mas nunca vi desamparado o justo nem a sua semente a mendigar o pão Compadece-se sempre e empresta e a sua semente é abençoada Aparta-te do mal e faz o bem e terás morada para sempre Porque o Senhor ama o juízo e não desampara os seus santos Eles são preservados para sempre Mas a semente dos ímpios será desarraigada Os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre A boca do justo fala a sabedoria A sua língua fala do juízo A lei do seu Deus está em seu coração Os seus passos não resvalarão O ímpio espreita ao justo e procura matá-lo O Senhor não o deixará em suas mãos nem o condenará quando for julgado Espera no Senhor e guarda o seu caminho e te exaltará para herdares a terra Tu o verás quando os ímpios forem desarraigados Vi o ímpio com grande poder espalhar-se como a árvore verde na terra natal Mas passou e já não aparece Procurei-o mas não se pôde encontrar Nota o homem sincero e considera o reto porque o fim desse homem é a paz Quanto aos transgressores serão a uma destruídos e as relíquias dos ímpios serão destruídas Mas a salvação dos justos vem do Senhor Ele é a sua fortaleza no tempo da angústia E o Senhor os ajudará e os livrará Ele os livrará dos ímpios e os salvará porquanto confiam nele Salmo 46 Deus é o nosso refúgio e fortaleza socorro bem presente na angústia Portanto não temeremos ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares ainda que as águas rujam e se perturbem ainda que os montes se abalem pela sua braveza Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus o santuário das moradas do Altíssimo Deus está no meio dela não se abalará Deus a ajudará já ao romper da manhã os gentios se embraveceram os reinos se moveram ele levantou a sua voz e a terra se derreteu o Senhor dos exércitos está conosco o Deus de Jacó é o nosso refúgio vinde contemplai as obras do Senhor que desolações tem feito na terra ele faz cessar as guerras até ao fim da terra quebra o arco e corta a lança queima os carros no fogo aquietai-vos e sabei que eu sou Deus serei exaltado entre os gentios serei exaltado sobre a terra o Senhor dos exércitos está conosco o Deus de Jacó é o nosso refúgio Salmo 94 Ó Senhor Deus a quem a vingança pertence ó Deus a quem a vingança pertence mostra-te resplandecente exalta-te tu que és juiz da terra dá a paga aos soberbos até quando os ímpios Senhor até quando os ímpios saltarão de prazer até quando proferirão e falarão coisas duras e se gloriarão todos os que praticam a iniquidade reduzem a pedaços o teu povo ó Senhor e afligem a tua herança matam a viúva e o estrangeiro e ao órfão tiram a vida contudo dizem o Senhor não o verá nem para isso atentará o Deus de Jacó atendei ó brutais dentre o povo e vós loucos quando sereis sábios aquele que fez o ouvido não ouvirá e o que formou o olho não verá aquele que repreende os gentios não castigará e o que ensina o homem o conhecimento não saberá o Senhor conhece os pensamentos do homem que são vaidade bem-aventurado é o homem a quem tu castigas ó Senhor e a quem ensinas a tua lei para lhe dares descanso dos dias maus até que se abra a cova para o ímpio pois o Senhor não rejeitará o seu povo nem desamparará a sua herança mas o juízo voltará a retidão e seguiluão todos os retos de coração quem será por mim contra os malfeitores quem se porá por mim contra os que praticam a iniquidade se o Senhor não tivera ido em meu auxílio a minha alma quase que teria ficado no silêncio quando eu disse o meu pé vacila a tua benignidade Senhor me susteve na multidão dos meus pensamentos dentro de mim as tuas consolações recriaram a minha alma porventura o trono de iniquidade te acompanha o qual forja o mal por uma lei eles se ajuntam contra a alma do justo e condenam o sangue inocente mas o Senhor é a minha defesa e o meu Deus é a rocha do meu refúgio e trará sobre eles a sua própria iniquidade e os destruirá na sua própria malícia o Senhor nosso Deus os destruirá primeiro a Pedro capítulo 3 semelhantemente vós mulheres sede submissas aos vossos próprios maridos para que também se alguns não obedecem a palavra pelo porte de suas mulheres sejam ganhos sem palavra considerando a vossa vida casta em temor o enfeite delas não seja o exterior no frisado dos cabelos no uso de joias de ouro na compostura dos vestidos mas o homem encoberto no coração no incorruptível traje de um espírito manso e quieto que é precioso diante de Deus o que assim se adornavam também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitas aos seus próprios maridos como Sara obedecia a Abraão chamando-lhe Senhor da qual vós sois filhas fazendo o bem e não temendo nenhum espanto igualmente vós maridos coabitai com elas com entendimento dando honra a mulher como vaso mais fraco como sendo vós os seus coerdeiros da graça da vida para que não sejam impedidas as vossas orações e finalmente se des todos de um mesmo sentimento compassivos amando os irmãos entranhavelmente misericordiosos e afáveis não tornando mal por mal ou injúria por injúria antes pelo contrário bem dizendo sabendo que para isto fosse chamados para que por herança alcanceis a bênção porque quem quer amar a vida e ver os dias bons refreia a sua língua do mal e os seus lábios não falem engano aparte-se do mal e faça o bem busque a paz e siga porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos as suas orações mas o rosto do Senhor é contra os que fazem o mal e qual é aquele que vos fará mal se for de seguidores do bem mas também se padecer despor amor da justiça sois bem aventurados e não temais com medo deles nem vos turbeis antes santificai ao Senhor Deus em vossos corações e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós tendo uma boa consciência para que naquilo em que falam mal de vós como de malfeitores fiquem confundidos os que blasfemam da vossa boa conduta em Cristo porque melhor é que padeçais fazendo o bem se a vontade de Deus assim o quer do que fazendo mal porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados o justo pelos injustos para levar-nos a Deus mortificado na verdade na carne mas vivificado pelo Espírito no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão os quais no outro tempo foram rebeldes quando a longanimidade de Deus se esperava nos dias de Noé enquanto se preparava a arca na qual poucas isto é oito almas se salvaram pela água que também como uma verdadeira figura agora vos salva o batismo não do despojamento da imundícia da carne mas da indagação de uma boa consciência para com Deus pela ressurreição de Jesus Cristo o qual está à destra de Deus tendo subido ao céu havendo-se-lhe sujeitado os anjos e as autoridades e as potências Epístola Universal de Tiago Capítulo 1 Tiago servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo as doze tribos que andam dispersas saúde meus irmãos tem de grande alegria quando enfrentares várias tentações sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência tenha porém a paciência a sua obra perfeita para que sejais perfeitos e completos sem faltar coisa alguma e se algum de vós tem falta de sabedoria peça a Deus que a todos dá liberalmente e o não lança em rosto e ser-lhe-á dada peça porém com fé em nada duvidando porque o que duvida é semelhante a onda do mar que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa o homem de ânimo dobre é inconstante em todos os seus caminhos mas glorie-se o irmão abatido na sua exaltação e o rico em seu abatimento porque ele passará como a flor da erva porque sai o sol com ardor e a erva seca e a sua flor cai e a formosa aparência do seu aspecto perece assim se murchará também o rico em seus caminhos bem-aventurado o homem que suporta a tentação porque quando for provado receberá a coroa da vida a qual o Senhor tem prometido aos que o amam ninguém sendo tentado diga de Deus sou tentado porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência depois havendo a concupiscência concebido dá à luz o pecado e o pecado sendo consumado gera a morte não erreis meus amados irmãos toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto descendo do pai das luzes em quem não há mudança nem sombra de variação segundo a sua vontade ele nos gerou pela palavra da verdade para que fôssemos como primícias das suas criaturas portanto meus amados irmãos todo homem seja pronto para ouvir tardio para falar tardio para se irar porque a ira do homem não opera a justiça de Deus por isso rejeitando toda a imundícia e superfluidade de malícia recebei com mansidão a palavra em voz enxertada a qual pode salvar as vossas almas e sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes enganando-vos a vós mesmos porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural porque se contempla a si mesmo e vai-se e logo se esquece de como era aquele porém que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera não sendo ouvinte esquecidisso mas fazedor da obra este tal será bem-aventurado no seu feito se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia sua língua antes engano seu coração a religião desse é vã a religião pura e imaculada para com Deus e Pai é esta visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se incontaminado do mundo Colossenses capítulo 3 Portanto se já ressuscitastes com Cristo buscai as coisas que são de cima onde Cristo está assentado à destra de Deus pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus quando Cristo que é a nossa vida se manifestar então também vós vos manifestareis com ele em glória mortificai pois os vossos membros que estão sobre a terra a fornicação a impureza a afeição desordenada a vil concupiscência e a avareza que é idolatria pelas pelas quais pelas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência nas quais também em outro tempo andastes quando vivies nelas mas agora despojai-vos também de tudo da ira da cólera da malícia da maledicência das palavras torpes da vossa boca não mintais uns aos outros pois que já vos despistes do velho homem com seus feitos e vos vestistes do novo que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou onde não há grego nem judeu circuncisão nem circuncisão bárbaro cita servo ou livre mas Cristo é tudo e em todos revestivos pois como eleitos de Deus santos e amados de entranhas de misericórdia de benignidade humildade mansidão longanimidade suportando vos uns aos outros e perdoando vos uns aos outros se alguém tiver queixa contra outro assim como Cristo vos perdoou assim fazei vós também e sobre tudo isto revestivos de amor que é o vínculo da perfeição e a paz de Deus para a qual também foste chamados em um corpo domine em vossos corações e sede agradecidos a palavra a palavra de Cristo habite em vós abundantemente em toda sabedoria ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos hinos e cânticos espirituais cantando ao Senhor com graça em vosso coração e quanto fizerdes por palavras ou por obras fazei tudo em nome do Senhor Jesus dando por ele graças a Deus Pai vós mulheres estáis sujeitas a vossos próprios maridos como convém no Senhor vós maridos amai as vossas esposas e não vos irriteis contra elas vós filhos obedecei em tudo a vossos pais porque isto é agradável ao Senhor e vós pais não irriteis a vossos filhos para que não percam o ânimo vós servos obedecei em tudo a vossos senhores segundo a carne não servindo só na aparência como para agradar aos homens mas em simplicidade de coração temendo a Deus e tudo quanto fizerdes fazei-o de todo o coração como ao Senhor e não aos homens sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança porque a Cristo o Senhor servis mas quem fizer agravo receberá o agravo que fizer pois não há acepção de pessoas Romanos capítulo 2 portanto és inescusável quando julgas ó homem quem quer que sejas porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas a outro pois tu que julgas fazes o mesmo e bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem e tu ó homem que julgas os que fazem tais coisas cuidas que fazendo-as tu escaparás ao juízo de Deus ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento mas segundo a tua dureza e teu coração impenitente em tesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus o qual recompensará cada um segundo as suas obras a saber a vida eterna aos que com perseverança em fazer bem procuram glória honra e incorrupção mas a indignação e a ira aos que são contenciosos desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal primeiramente do judeu e também do grego glória porém e honra e paz a qualquer que pratica o bem primeiramente ao judeu e também ao grego porque para com Deus não há acepção de pessoas porque todos os que sem lei pecaram sem lei também perecerão e todos os que sob a lei pecaram pela lei serão julgados porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus mas os que praticam a lei hão de ser justificados porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei não tendo eles lei para si mesmo são lei os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos quer acusando quer defendendo no dia em que Deus há de julgar os segredos dos corações por Jesus Cristo segundo o meu evangelho eis que tu que tens por sobrenome judeu e repousas na lei e te glorias em Deus e sabes a sua vontade e aprovas as coisas excelentes sendo instruído por lei e confias que és guia dos cegos luz dos que estão em trevas instrutor dos nécios mestre de crianças que tens a forma da ciência e da verdade na lei tu pois que ensinas a outro não te ensinas a ti mesmo tu que pregas que não se deve furtar furtas tu que dizes que não se deve adulterar adulteras tu que abominas os ídolos comete sacrilégio tu que te glorias na lei desonras a Deus pela transgressão da lei porque como está escrito o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós porque a circuncisão é na verdade proveitosa se tu guardares a lei mas se tu és transgressor da lei a tua circuncisão se torna em incircuncisão se pois a incircuncisão guardar os preceitos da lei porventura a incircuncisão não será reputada como circuncisão e a incircuncisão que por natureza o é se cumpre a lei não te julgará porventura a ti que pela letra e circuncisão és transgressor da lei porque não é judeu o que o é exteriormente nem a circuncisão a que o é exteriormente na carne mas é judeu o que o é no interior e circuncisão a que é do coração no espírito não na letra cujo louvor não provém dos homens mas de Deus Romanos capítulo 12 Rogo-vos pois irmãos pela compaixão de Deus que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo santo e agradável a Deus que é o vosso culto racional e não sede conformados com este mundo mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento para que experimenteis qual seja a boa agradável e perfeita vontade de Deus porque pela graça que me é dada digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém antes pense com moderação conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um porque assim como em um corpo temos muitos membros e nem todos os membros têm a mesma operação assim nós que somos muitos somos um só corpo em Cristo mas individualmente somos membros uns dos outros de modo que tendo diferentes dons segundo a graça que nos é dada se é profecia seja ela segundo a medida da fé se é ministério seja em ministrar se é ensinar haja dedicação ao ensino ou o que exorta use esse dom em exortar o que reparte faça-o com liberalidade o que preside com cuidado o que exercita misericórdia com alegria o amor o amor seja não fingido aborrecei o mal e apegai-vos ao bem amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal preferindo-vos em honra uns aos outros não sejais vagarosos no cuidado sede fervorosos no espírito servindo ao Senhor alegrai-vos na esperança sede pacientes na tribulação perseverai na oração comunicai com os santos nas suas necessidades segui a hospitalidade abençoai aos que vos perseguem abençoai e não amaldiçoeis alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram sede unânimes entre vós não ambicioneis coisas altas mas acomodai-vos as humildes não sejais sábios em vós mesmos a ninguém torneis mal por mal procurai as coisas honestas perante todos os homens se for possível quando estiver em vós tende paz com todos os homens não vos vingueis a vós mesmos amados mas dai lugar à ira porque está escrito minha é a vingança eu recompensarei diz o Senhor portanto se o teu inimigo tiver fome dá-lhe de comer se tiver sede dá-lhe de beber porque fazendo isto amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça não te deixes vencer do mal mas vence o mal com o bem efésios capítulo 4 rogo-vos pois eu o prisioneiro no Senhor que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados com toda humildade e mansidão com longa animidade suportando-vos uns aos outros em amor procurando guardar a unidade do espírito pelo vínculo da paz há um só corpo e um só espírito como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação um só Senhor uma só fé um só batismo um só Deus e Pai de todos o qual é sobre todos e por todos e em todos vós mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo por isso diz subindo ao alto levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens ora isto ele subiu que é senão que também antes tinha descido as partes mais baixas da terra aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas e ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas e outros para evangelistas e outros para pastores e doutores querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério para edificação do corpo de Cristo até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus a homem perfeito a medida da estatura completa de Cristo para que não sejamos mais meninos inconstantes levados em roda por todo o vento de doutrina pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente antes seguindo a verdade em amor cresçamos em tudo naquele que é a cabeça Cristo do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas segundo a justa operação de cada parte faz o aumento do corpo para sua edificação em amor e digo isto e testifico no Senhor para que não andeis mais como andam também os outros gentios na vaidade da sua mente entenebrecidos no entendimento separados da vida de Deus pela ignorância que há neles pela dureza do seu coração os quais havendo perdido todo o sentimento se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda a impureza mas vós não aprendestes assim a Cristo se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinados como está a verdade em Jesus que quanto ao trato passado vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano e vos renoveis no espírito da vossa mente e vos revistais do novo homem que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade por isso deixai a mentira e falai a verdade cada um com seu próximo porque somos membros uns dos outros irai-vos e não pequeis não se ponha o sol sobre a vossa ira não deis lugar ao diabo aquele que furtava não furte mais antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe mas só a que for boa para promover a edificação para que dê graça aos que a ouvem e não entristeçais o espírito santo de Deus no qual estáis selados para o dia da redenção toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmia e toda malícia sejam tiradas dentre vós antes sede uns para com os outros benignos misericordiosos perdoando-vos uns aos outros como também Deus vos perdoou em Cristo Filipenses capítulo 4 Portanto meus amados e muito queridos irmãos minha alegria e coroa está e assim firmes no Senhor amados rogo a Evódia e rogo a Sinti que sintam o mesmo no Senhor e peço-te também a ti meu verdadeiro companheiro que ajudes essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho e com Clemente e com todos os meus outros cooperadores cujos nomes estão no livro da vida regozijaivos sempre no Senhor outra vez digo regozijaivos seja a vossa equidade notória a todos os homens perto está o Senhor não estejais inquietos por coisa alguma antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças e a paz de Deus que excede todo entendimento guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus quanto a mais irmãos tudo que é verdadeiro tudo que é honesto tudo que é justo tudo que é puro tudo que é amável tudo que é de boa fama se há alguma virtude e se há algum louvor nisso pensai o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim isso fazei e o Deus de paz será convosco ora muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim pois já vos tinhas lembrado mas não tinhas tido oportunidade não digo isto como por necessidade porque já aprendi a contentar-me com o que tenho sei estar abatido e sei também ter abundância em toda maneira e em todas as coisas estou instruído tanto a ter fartura como a ter fome tanto a ter abundância como a padecer necessidade posso todas as coisas em Cristo que me fortalece todavia fizestes bem em tomar parte na minha aflição e bem sabeis também ó filipenses que no princípio do evangelho quando parti da Macedônia nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber senão vós somente porque também uma e outra vez me mandastes o necessário a Tessalônica não que procure dádivas mas procuro o fruto que cresça para vossa conta mas bastante tenho recebido e tenho abundância cheio estou depois que recebi de Epafrodito o que da vossa parte me foi enviado como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus o meu Deus porém segundo as suas riquezas suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus ora a nosso Deus e Pai seja dada glória para todo sempre amém saudai a todos os santos em Cristo Jesus os irmãos que estão comigo vos saudam todos os santos vos saudam mas principalmente os que são da casa de César a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com vós todos amém Mateus capítulo 11 E aconteceu que acabando Jesus de dar instruções aos seus doze discípulos partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles e João ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo enviou dois dos seus discípulos a dizer-lhe és tu aquele que havia de vir ou esperamos outro e Jesus respondendo disse-lhes ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes os cegos veem e os coxos andam os leprosos são limpos e os surdos ouvem os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o evangelho e bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim e partindo eles começou Jesus a dizer às multidões a respeito de João que fostes ver no deserto uma cana agitada pelo vento sim que fostes ver um homem ricamente vestido os que trajam ricamente estão nas casas dos reis mas então que fostes ver um profeta sim eu vos digo e muito mais do que profeta porque é este de quem está escrito eis que diante da tua face envio meu anjo que preparará diante de ti o teu caminho em verdade vos digo que entre os que de mulher tem nascido não apareceu alguém maior do que João o batista mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele e desde os dias de João o batista até agora se faz violência ao reino dos céus e pela força se apoderam dele porque todos os profetas e a lei profetizaram até João e se quereis dar crédito é este o Elias que havia de vir quem tem ouvidos para ouvir ouça mas a quem assemelharei esta geração é semelhante aos meninos que se assentam nas praças e clamam aos seus companheiros e dizem tocamos vos flauta e não dançastes cantamos vos lamentações e não chorastes porquanto veio João não comendo nem bebendo e dizem tem demônio veio o filho do homem comendo e bebendo e dizem eis aí um homem comilão e beberrão amigo dos publicanos e pecadores mas a sabedoria é justificada por seus filhos então começou ele a lançar em rosto as cidades onde se operou a maior parte dos seus prodígios o não haverem arrependido dizendo ai de ti corazin ai de ti betsaida porque se em tiro e em sidon fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram há muito que se teriam arrependido com saco e com cinza por isso eu vos digo que haverá menos rigor para tiro e sidon no dia do juízo do que para vós e tu cafarnaum que fosse erguida até ao céu serás abatida até ao inferno porque se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operaram teria ela permanecido até hoje eu vos digo porém que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para ti naquele tempo respondendo Jesus disse graças te dou ó Pai Senhor dos céus e da terra porque ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos sim ó Pai porque assim te aprove todas as coisas me foram entregues por meu Pai e ninguém conhece o filho senão o Pai e ninguém conhece o Pai senão o filho e aquele a quem o filho o quiser revelar vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e encontrareis descanso para as vossas almas porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve e o meu chato e o meu chato e eu e o nosso e eu eeu Obrigado.